É, eu e a Jennifer, a gente fica nas viagens loucas, assim, às vezes, né? Que eu parei assim e falei, Jennifer, pensa comigo, por que as pessoas ricas são ricas? Ela falou, o cara tem um motorista, mas aquilo não é à toa. Ele tá no banco de trás, focando o tempo que ele estaria dirigindo pra, sei lá, tá fechando algum negócio, alguma coisa, que vai trazer um retorno pra ele. Então, ele começa a terceirizar, né, tudo, e jogar todo o foco de tempo dele, energia, pra que, de fato, vai trazer retorno pra ele, né? Então, acho que entra muito nisso, assim, que, às vezes, a gente tem a cabeça, ah, eu não vou gastar, sei lá, tantos reais, eu vou fazer, deixa que eu faço. Tem a questão, né, de gastar demais, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da gente entender que o nosso tempo, ele pode valer mais também pra outras coisas, né? Então, acho que tem que ter também esse equilíbrio, assim, e eu fico viajando muito nisso, assim, né? Porque, às vezes, a gente quer gastar, a gente não quer gastar um dinheiro pra fazer uma coisa que, pô, eu faço isso aqui e resolvo, né? Mas, acho que até numa mentoria que a gente dava, né, que a gente sempre falava, não, deixa que eu faça isso aqui, porque, pô, é muito simples. Aí, o cara virou pra mim e falou, quanto custa o seu tempo? Aí, ele falou, você já pensou nisso? Quanto vale o seu tempo? E você tá gastando o seu tempo fazendo um negócio que seria muito mais barato se você pagasse. Então, e assim, eu falo até, se o seu tempo hoje, né, pra quem tá escutando, se o seu tempo hoje, você acredita que não vale tanto, a minha indicação e recomendação é invista em você pra que ele passe a valer mais, que é isso que vai fazer você construir riqueza. É, perfeito. É exatamente isso. Eu sou, assim, concordo 100%. É, sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, mudar, fazer alguma coisa a mais. Sabe, Léo, ontem eu faço triátilo, né? Então, eu tava nadando, eu tava, assim, num treino, ai, que eu tava, meu Deus, eu nunca vou sair dessa piscina, eu vou dormir aqui. E aí, cheguei lá, tava tomando um banho já, rezando pela hora de ir embora, e eu escutei uma moça sentada, assim, num banquinho do banheiro conversando com a faxineira. E aí, ela super ingrata, ai, porque eu odeio meu trabalho, porque eu tô rezando pra levar as contas, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que lá. Porque faz 15 anos que eu tô no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E aí, sabe quando você olha e fala, pera, mas você tá há 15 anos fazendo a mesma, mesma coisa. Você odeia o que você faz, você odeia o teu trabalho, você odeia todo mundo. E, pelo que eu entendi, ela tinha processado o trabalho. Tava indo numa reunião, inclusive, uma reunião lá no julgamento, esqueci o nome lá, e aí voltar a trabalhar no mesmo lugar. Tipo, ou seja, não se importava no ambiente estar ruim, e ela não se importava com nada. E ela continuava lá fazendo a mesma coisa por 15 anos. Sabe, deu vontade de sentar e falar assim, cara, você já pensou em, sei lá, mudar um pouquinho, fazer alguma coisinha diferente, buscar emprego em algum outro lugar, sabe? Sei lá, se dedicar um pouquinhozinho mais do que você já faz. E aí é isso, né? Eu vejo que acontece muito isso. A gente fica acomodado. Tem momentos na vida que as pessoas sentam e ficam acomodadas. Dizem ali, ah, eu já cheguei no meu máximo e tá bom, não vale a pena. E sempre dá pra fazer um pouquinho mais, né? Hoje em dia, com internet, com essa facilidade que a gente tem, principalmente pras redes sociais, não vou dizer que, ai, nossa, que tranquilo, vai lá que você vai conseguir uma especialização de graça. É óbvio que não, vai ter que pagar. Mas você consegue aprender muita coisa. Você consegue começar a colocar coisas em prática. Você consegue mudar as coisas ali um pouquinho. E é como você falou, né? As pessoas ricas, elas são ricas por algum motivo. Porque elas estão buscando sempre melhorar, entender alguma coisa. Você não vai ver um rica... Tá, até uma vez ou outra, vai. Mas a maioria das vezes, você não vai parar no carro do lado de um ricaço e ver ele jogando Candy Crush. Tipo, caraca, nossa, olha só como eu sou legal. Tipo, você não vai ver, entendeu? O cara mandando selfie lá, tipo, ai, gente, eu tô muito legal aqui. Você não vai, você vai ver o cara lento, você vai ver o cara fazendo outras coisas. Então, acho que esse é o ponto. O que você tá fazendo de diferente? Não tá fazendo nada? Então, não dá pra você reclamar, sabe? Como você tá reclamando de algo que você não tá mudando, né? Acho que entra um pouquinho de autorresponsabilidade das pessoas também agirem, né? Agirem por elas e não responsabilizar os outros. Acho que casa muito bem com o que você falou, né? O que que você está fazendo na sua vida? É, e vem... É, e vem... Obrigado.